Ivana, as férias estão chegando e as crianças ficam loucas para fazer alguma programação, né? O que está mais sendo procurado? Então, Gisela, sempre o carro-chefe, que é a Disney, Orlando. Cancun também é um destino muito procurado. E em julho, como tem a história do esqui, a gente vende muito bariloche também para famílias. Agora, com essa alta do dólar, qual é o melhor custo-benefício para a família? Então, nós temos muitos destinos, mas os que se destacam principalmente para a família é o Beto Carreiro, que é um parque muito interessante, muita atração, porque ele mistura um pouco de parque com circo, com zoológico. Então, é um parque que agrada muito as crianças. Um outro destino também é Gramado, que tem muitas opções para as crianças, e Foz do Iguaçu. Agora, nesses destinos nacionais, o que essas cidades oferecem? Então, o passageiro que vai para o Beto Carreiro, ele tem a opção de ficar no Balneário Camboriô, hospedado, ou então em Blumenau. E aí, já tem o parque, que hoje vale a pena fazer dois dias de parque. Então, uma viagem de quatro dias dá para ficar bem equilibrada. Gramado tem muitas opções. Desde a aldeia do Papai Noel, que trabalha durante todo o ano, tem o Mini Mundo. Na cidade de Camela, que é vizinha, fica a seis quilômetros de Gramado. Tem o Aspen Park, que tem Montanha Russa, que tem Trenó. Então, tem bastante coisa para as crianças. E Foz do Iguaçu é um destino também que todo mundo gosta, principalmente com criança, porque além das cataratas, tem o Macuco Safari, que é um passeio que você faz de barco e vai lá embaixo das cataratas. As crianças curtem muito. Tem também o Parque das Aves e Itaipu, que é muito interessante. Agora, para quem quer ir para Orlando, para Disney, essa época fica muito cheio, né? Fica. Julho é verão e férias. Então, normalmente, os parques são um pouco mais cheios, tem umas filas um pouco maiores. Mas, enfim, Disney é Disney. Agora, como você está procurando? Dá tempo? Gisela, a gente sempre dá um jeitinho. Então, a gente vai procurar, vai tentar fazer reserva para ver a disponibilidade de hotéis. Mas a gente sempre consegue, sim, fazer uma reserva para o passageiro de última hora que procura ainda uma viagem para o mês de julho. Agora, essa época é uma época ideal de fazer uma reserva, de começar a planejar a viagem do final de ano, né? É verdade. Quem quer viajar a final de ano, se programar, né? Férias de janeiro, já é a hora agora de já começar a procurar o destino e elaborar o roteiro. Os preços ainda são melhores para janeiro, você procurando agora. No caso dos navios, que em janeiro sempre tem uma busca muito grande pelos navios, tanto aqui no Brasil como a temporada mesmo dos Estados Unidos. Então, já é a hora agora, a gente consegue comprar ainda com alguns descontos. E para aquela pessoa que não tem problema de filho, quer viajar sem filhos, qual a melhor época para ela pegar promoções, hotéis mais vazios? Então, aí sempre vai depender do destino. Por exemplo, Europa, o ideal é viajar a partir de agosto, que ainda está quentinho, ainda é verão lá, mas aí você sai das férias de julho, aí tudo vai depender do planejamento. O que as pessoas estão buscando? É praia, é frio, para a gente conseguir definir o destino. Agora eu sei que está tendo muita procura, são aquelas viagens que vocês chamam de viagem de fé, né? Isso, este ano nós já estamos com alguns grupos, inclusive para setembro. São dois grupos que vão com esse objetivo de viagem religiosa. E aí também nós vamos ter algumas outras saídas para as viagens de Portugal, visitando Fátima. Vana, obrigada pelas dicas e vamos nos programar para a próxima viagem. Você é mãe de noiva, mas ainda não pensou no vestido? Então veja a minha dica de luxo de hoje. Hoje a minha dica é aqui na Tessute, que é uma loja de tecidos finos e exclusivos. E hoje eu vou mostrar para você três opções de tecidos para mãe de noiva. O primeiro é um tule bordado metalizado que está no auge. O segundo é um tule bordado com pedrarias e metalizado no tom violeta. E o terceiro é um tule bordado com pérolas no tom salmão, que é bem delicado e suave. Olha, então venha na Tessute aqui em Vila Velha, escolha o seu tecido exclusivo e tenha seu vestido personalizado. E falando nesse mundo das noivas, Kaula Gafelde acaba de lançar sua nova linha de anéis de noivado. Confira. Os produtos já criados por Kaula Gafelde impressionam. Faltava, porém, uma experiência, o design de anéis de noivado. Agora sua grife prepara o lançamento da sua primeira empreitada no ramo. La Gafelde assina como um pontapé inicial três modelos de alianças. Do mais moderno, com contas que remetem aos spikes de seus acessórios, a uma de linhas clássicas inspirado na arquitetura de Paris. Cada design poderá ser desenvolvido em ouro branco, dourado ou em platina, com preços estimados entre mil a dez mil dólares. No próximo bloco, nós vamos mostrar algumas alternativas para quem quer adiar aquela cirurgia plástica. Não saia daí, eu volto já.